Oi, pessoal! Tudo bem? Bom, hoje a gente vai fazer um vídeo diferente. Está aqui a minha amiga Alessandra, que vai participar hoje junto com a gente fazer um vídeo bem divertido e principalmente instrutivo para todos nós. Tchau! Então, eu sou Alessandra, sou uma ensinante e vivo na Vila Franca de Verona, onde tem o aeroporto? Bom, ela é Alessandra, é uma professora de línguas e vive em Vila Franca de Verona, onde tem o aeroporto. Ensegno italiano, inglês, tedesco e sou a ensinante privada da família Toniolo. Em esta casa me diverto um sacco! Bom, ela ensina italiano, inglês, alemão e ela é a nossa professora aqui de toda a família e ela se diverte bastante dando aula para a gente. Então, que me dite de imparar um pouco de italiano com a mim? Então, vocês querem aprender italiano junto com ela? Então, partiamo do alfabeto e da pronúncia das letras italianas. Se escrevam em um modo, mas se leem em outro. Bom, hoje ela vai dar alguma indicação sobre como se ensina a parte do alfabeto e a pronúncia das letras, porque se escreve de um jeito, mas se lê de outro por causa da pronúncia. Ok. Uma outra coisa muito importante é a intonação, porque quando os italianos falam, são muito expressivos. Uma outra dica é que, uma dica muito importante, é que os italianos são muito expressivos. Então, a intonação que a gente dá quando fala precisa ter essa expressividade. Então, eu e a Juliane, nós fazemos agora um exemplo com uma pequena conversação de apresentação que vai servirá quando chegarmos para a primeira vez aqui na Itália. Bem, então, eu e a Juliane vamos fazer um exemplo de uma conversação básica de quando se chega aqui na Itália, como se pode usar essa intonação. Bom dia, me chamo Alessandra, e tu? Bom dia, eu me chamo Juliane. Piacere. Piacere é meu. De onde você é? Eu sou brasileira, sou da Brasile. E tu? Eu sou italiana, de Vila Franca. Sei esposa? Sim, eu sou esposa e tenho três filhos. E tu? E também eu sou esposa e tenho quatro filhos. Oh, bem. Ti vai de prender um café domani no bar? Mas certo, volentieri. Ok, então, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente. Esse é um pequeno exemplo de quem aprende a língua italiana. Não é fácil. Imparar o italiano não é fácil, é verdade? Exato, exato. Porém, nós precisamos nos esforçar, sendo estrangeiros, nós precisamos nos esforçar em aprender bem o alfabeto e a pronúncia dessas letras, que quando se escreve é de um jeito, mas muitas vezes quando vai falar é de um outro. Possamos dar um exemplo da pronúncia do alfabeto? Certo. Essas são as regras que a gente tem em português, mas a mesma letra C do alfabeto pode pronunciar Ti ou C. Estudar o italiano é algo muito importante, porque nós já temos um fardo nas costas de sermos estrangeiros. Se a gente chega aqui já falando um pouquinho do italiano, compreendendo isso, as coisas já são diferentes, né? Como o exemplo que nós fizemos da conversação aqui, de uma apresentação, de um saluto a uma pessoa que você vai conhecer, de saber dizer... Vamos pegar como exemplo a palavra buongiorno. Em português é o gi, né? Então a gente não vai falar buongiorno. Vamos falar buongiorno, porque é a entonação italiana. Então isso são coisas importantes e dicas muito simples que vocês podem encontrar na internet para já ir treinando o ouvido. Eu tenho outra dica que a gente pode dar, um outro suggerimento para as pessoas para aprender italiano. Qual é que pode ser? Uma palavra de pronúncia. Uma palavra de pronúncia? De escritar músicas em italiano, depois pode virar uma dica que a gente vai dará um sugerimento sobre os cantantes, sobre as canções, e escoltar filmes em italiano, assim que ter o orelhão para a língua, então, chegar ao suono da língua italiana, que, uma vez que você aprende, é também uma língua divertente. Então, a indicação, a sugestão que a Alessandra está dando é discutir bastante italiano, assistindo filmes, escutando música, canções, para ir treinando o ouvido a essa pronúncia do italiano, para justamente não chegar aqui dizendo buongiorno, em vez de falar buongiorno, até com a entonação, porque como o italiano tem essa expressividade, é a abbiamo bisogno di avere anche noi, nós também temos que ter essa expressividade, para sermos compreendidos, porque se não sabe o que acontece, o que aconteceu comigo, eu falar, e eu parlavo como um robô, eu falava que nem um robô, porque para você pensar em português, e daí falar em italiano, até lógico, né gente, tem o processo, enfim, está tudo bem, Então, essas são as sugestões que a Alessandra deu, porque você escutando, o primeiro passo do aprendizado é você compreender, e primo livello del aprendimento, é ascoltar, dopo capire e dopo scrivere. Primeiro passo é você escutar, depois você começa a entender, para poder falar e escrever. Então, é o processo natural de aprender uma nova língua. E alla fine, Andrà, Andrà tutto bene ragazzi, Andrà tutto bene ragazzi, se eu conseguir, você também consegue. Eu non ho capito niente, per novo. Lascia perdere, porque eu faço mistério. Ok. Com me, com me stesso. Então, gente, olha só, se você tem interesse em fazer alguma videolição com a Alessandra, eu vou deixar nas descrições o e-mail dela, você pode fazer um contato diretamente por e-mail. A única indicação é, que se você fala inglês, como ela fala inglês, a comunicação fica fácil. Então, você pode, você falando inglês, você pode aprender italiano desde o zero, que vocês se comunicam em inglês, e vai aprendendo o italiano. Agora, se você não fala inglês, você precisa falar um pouco de italiano, porque senão, non si capisce più niente. Senão serve Giuliani, l'interprete. L'interprete. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar nas descrições o e-mail dela, pode fazer um contato, e já deixo de antemão uma novidade, que a Alessandra está montando um canal, também no YouTube, que vai se chamar italiano? Alternativo. Alternativo. E depois, quando o canal dela estiver ok, eu divulgo aqui para vocês também, e vocês podem dar like para mim, para ela, se inscrever no meu canal, no canal da Alessandra. Hoje, a gente ama a internet, porque ela abre as fronteiras, para a gente aprender um monte de coisa, não é mesmo? Saluteamo tutti! Bene, tchau a tutti, grazie per l'ascolto, tchau a tutti! Tchau a tutti! Obrigada por terem escutado a gente, até a próxima, pessoal! Beijo da mamã! Tchau, tchau!